Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Vamos conversar um pouco sobre a importância e um panorama geral acerca do condicionamento cardiorrespiratório. O que é o condicionamento cardiorrespiratório, os aspectos envolvidos no condicionamento cardiorrespiratório e ainda a importância disso. E outro aspecto, por que é tão importante e relevante que você faça teste de aptidão cardiorrespiratória com o seu aluno e busque melhorar esse parâmetro. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você clicasse no sininho de notificação, para que você seja avisado quando eu colocar vídeos novos. Divulgue para os amigos, clique nos links ali embaixo, me segue, siga nas minhas outras redes sociais e ajude um pouco a espalhar a nossa bela educação física sem viés de confundimento ou sem viés de sentimento. Até mesmo porque os sentimentos aqui são deixados totalmente de lado. E aqui os fatos são apresentados. Então, sem mais delongas, bora começar aqui. Primeiro aspecto, está lá o que Emmanuel Gomes Ciolac sugerem e os autores que eles citam sugerem em relação à aptidão cardiorrespiratória. Primeiro aspecto, aumentar o condicionamento cardiorrespiratório, ele tende e ele contribui com a redução do risco de tanto homens quanto mulheres de se tornarem hipertensos. Para você poder ter uma noção, aproximadamente 21% dos casos de hipertensão seriam evitados apenas com o aspecto de aumentar o condicionamento cardiorrespiratório. Tanto é que, olha aqui, aumentar um MET. O que é um MET? Um MET é o equivalente metabólico, similar a 3,5 ml por quilo por minuto de consumo de oxigênio. Então, aumentar um MET reduz em 13% a mortalidade, por todas as causas, e 15% os eventos cardiovasculares. E digo mais, aumentar um, apenas um ml por quilo por minuto, do consumo de oxigênio, significa reduzir 9 e 10% a mortalidade cardíaca em mulheres, em homens e mulheres, respectivamente. Aí vamos, primeiro ponto, por que o VO2 é dado em ml por quilo por minuto? Significa dizer que naquela respectiva intensidade, cada 1 kg do seu corpo está metabolizando aquela quantidade de oxigênio a cada 1 minuto. Por exemplo, Marcelo Silva com 100 kg, para poder ficar fácil a conta, 100 kg, tem um VO2 máximo de 50 ml por quilo por minuto. E este VO2 foi atingido durante o teste de esforço incremental, quando o Marcelo estava a 15 km por hora, sem inclinação na esteira. O que ele quis dizer? Que a 14 km por hora, sem inclinação de esteira, cada 1 kg do meu corpo consome 50 ml a cada 1 minuto. Se eu tenho 100 kg, 100 vezes 50, são 5 litros de oxigênio por minuto. E isso seria o dado em VO2 absoluto. Então, isso aqui é o VO2 relativo, ml por quilo por minuto. Tudo bem? Dando continuidade a estas informações. Quando nós nos referimos ao aspecto do condicionamento cardiorespiratório, nós temos aqui, por exemplo, aspecto pulmonar ou respiratório, responsável pela captação do ar. No sistema respiratório, há a remoção, há na verdade a coleta do oxigênio do ar. Ou seja, quando você puxa o ar, você está inspirando com relação, você está fazendo um movimento de ventilação. Você diminui a pressão intratorácica e a pressão atmosférica fica maior do que a intratorácica. Então, o ar vai de onde tem mais pressão para onde tem menos. Lá, a nível alveolar, existe a remoção, a retirada do oxigênio do ar atmosférico. Então, ali acontece. Por difusão, o sangue acaba pegando, acaba coletando esse oxigênio removido e o transporta. Então, o sistema cardiovascular é responsável também pelo transporte do oxigênio para que ele chegue até as células musculares e seja metabolizado a nível mitocondrial, a nível celular. Maravilha? Então, isso aqui já deixa claro também mais um aspecto para nós. Aquela dinâmica do indivíduo fazer o uso de vasodilatadores, broncodilatadores, hemodilatadores para tentar aumentar a capacidade de transporte, isso possui zero fundamentação, visto que o metabolismo do oxigênio é a nível mitocondrial e as suas mitocôndrias não vão aumentar de tamanho nem função com medicações e suplementações utilizadas para esse fim. O que nós temos na literatura de melhor adaptidão cardiorrespiratória chama-se exercício físico, responsável pela contribuição relacionada à biogênese mitocondrial. E, evidentemente, vou mostrar em outros vídeos, caso vocês coloquem aqui embaixo, que têm interesse no conteúdo e que gostaram dessa dinâmica, desse tema. Se gostarem do tema e colocarem aqui embaixo, eu gravo outros vídeos mostrando alguns protocolos de treinamento aeróbio e quais são as adaptações inerentes ao condicionamento cardiorrespiratório que esses protocolos acabam me conferindo. Maravilha? Dando continuidade, o indivíduo vai lá, toma um broncodilatador, toma um vasodilatador, toma um hemodilatador, você capta mais oxigênio, você transporta mais oxigênio, mas não há metabolismo de mais oxigênio. Então, temos zero medicações ou suplementações que são capazes de interferir positivamente na aptidão cardiorrespiratória. E agora vemos quem é que contribui com essa aptidão. Nós temos aspectos centrais e aspectos periféricos. Dentre esses aspectos centrais e periféricos, nós podemos falar sobre volume sistórico e frequência cardíaca, que me diz respeito ao aumento ou ao débito cardíaco, ou seja, o débito cardíaco máximo é o produto do volume sistórico máximo e da frequência cardíaca máxima. E ainda, o volume sistórico máximo é a subtração de volume diastórico final menos o volume sistórico final. Ou seja, ao final de uma diástole existe uma quantidade de sangue ventricular no coração. Ao final de uma sístole resta uma determinada quantidade de sangue. A diferença entre o que tinha ao final de uma diástole e o que sobrou, o que permaneceu ao final de uma sístole, me dá o volume sistórico. E quanto maior a frequência cardíaca, também maior será o débito cardíaco. Então, aumentar o volume diastórico final, diminuir o volume sistórico final, aumentar a frequência cardíaca, contribui positivamente com o aspecto central inerente ao VO2 máximo. Então, o que é que Mayer e Green sugerem e propõem ou trazem à luz para que seja algo que contribui com o VO2? Aumento do volume plasmático sanguíneo, ou seja, maior volume sanguíneo, maior volemia, induzem maior volume diastórico final, o que culmina, o que corrobora com o maior débito cardíaco. A hipertrofia de ventrículo esquerdo também contribui com o aumento do componente central inerente ao VO2 máximo. Temos ainda aumento de sensibilidade a catecolaminas e aumento da perfusão sanguínea subcutânea. E não para por aqui, pessoal, porque, olha só, em relação ao aspecto periférico também, nós temos outros fatores que contribuem. Então, o VO2 máximo não é aquele negócio de te virar e falar assim, olha, eu vou melhorar a aptidão cardiorrespiratória com base no mecanismo central ou no mecanismo periférico. Não é assim, você não seleciona o que vai melhorar. Ocorre, melhora, ocorre aprimoramento de ambos os aspectos, central e periférico. Em relação ao periférico, quais são as alterações? O aumento da diferença arteriovenosa. O que é isso? Você aumenta a capacidade de, o músculo ativo, utilizar aquele oxigênio que foi previamente captado pelo sistema respiratório e transportado pelo sistema cardiovascular. Aumento da quantidade e da concentração de hemoglobino nos músculos transportadores. Aumento quantitativo, quantidade e qualitativo. Melhora na capacidade de oxidação do oxigênio por parte das mitocôndrias. Temos ainda aumento de atividades das enzimas aeróbicas, citratacintase, citocromo, oxidase, que de fato elas melhoram tanto com treinamento aeróbico contínuo, 60 minutos por dia, 5 vezes por semana, quanto com o protocolo de sprint interval training proposto anteriormente por Gibala. Então eu vou mostrar isso em outros vídeos. Aumento de fluxo sanguíneo para os músculos ativos, além de angiovasos sanguíneos, gênese, formação de novos vasos, além de agentes vasodilatadores, óxido nítrico. Então nós temos estes aspectos contribuindo positivamente com a melhora da aptidão cardiorrespiratória. E fico aqui me perguntando, você personal conseguiria pelo menos explicar alguns benefícios para o seu aluno para que ele tenha aquele princípio da conscientização falado anteriormente? Ou seja, você consegue conscientizar o seu aluno de qual a importância de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e por que você está realizando aqueles testes de aptidão cardiorrespiratória? Consegue isso? Para conseguir isso é importante que você tenha o conhecimento previamente adquirido. Então veja só, se você ficou aqui até o final, me chama no direct para mais informações. Eu também trabalho, atuo como na parte de mentoria, onde eu faço as nossas reuniões virtuais e ao vivo para que eu possa te ensinar mais sobre fisiologia, sinesiologia biomecânica, treinamento de força, medidas e avaliação além de prescrição de treinamento. Então dentro desse aspecto, pessoal, eu aguardo você em próximos vídeos. Um forte abraço e fica com Deus! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Vamos conversar um pouco sobre a importância e um panorama geral acerca do condicionamento cardiorrespiratório. O que é o condicionamento cardiorrespiratório? Os aspectos envolvidos no condicionamento cardiorrespiratório? E ainda a importância disso, tá? E outro aspecto, por que é tão importante e relevante que você faça teste de aptidão cardiorrespiratória com o seu aluno e busque melhorar esse parâmetro, tá? E antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você clicasse no sininho de notificação, para que você seja avisado quando eu colocar vídeos novos. Divulgue para os amigos, clique nos links ali embaixo, me segue, siga nas minhas outras redes sociais e ajuda um pouco a espalhar a nossa bela educação física sem viés de confundimento ou sem viés de sentimento. Até mesmo porque os sentimentos aqui, eles são deixados totalmente de lado. E aqui os fatos são apresentados. Então, sem mais delongas, bora começar aqui. Primeiro aspecto, tá lá o que Emanuel Gomes Ciolac sugerem e os autores que eles citam sugerem em relação à aptidão cardiorrespiratória. Primeiro aspecto, aumentar o condicionamento cardiorrespiratório, ele tende e ele contribui com a redução do risco de tanto homens quanto mulheres de se tornarem hipertensos. Para você poder ter uma noção, aproximadamente 21% dos casos de hipertensão seriam evitados apenas com o aspecto de aumentar o condicionamento cardiorrespiratório. Tanto é que, olha aqui, aumentar um MET. O que é um MET? Um MET é o equivalente metabólico, similar a 3,5 ml por quilo por minuto de consumo de oxigênio. Então, aumentar um MET reduz em 13% a mortalidade por todas as causas e 15% os eventos cardiovasculares. E digo mais, aumentar um, apenas 1 ml por quilo por minuto do consumo de oxigênio significa reduzir 9% e 10% a mortalidade cardíaca em mulheres, em homens e mulheres, respectivamente. Aí vamos. Primeiro ponto, por que o VO2 é dado em ml por quilo por minuto? Significa dizer que naquela respectiva intensidade, cada 1 kg do seu corpo está metabolizando aquela quantidade de oxigênio a cada 1 minuto. Por exemplo, Marcelo Silva com 100 kg, para poder ficar fácil a conta, 100 kg, tem um VO2 máximo de 50 ml por quilo por minuto. E este VO2 foi atingido durante o teste de esforço incremental quando o Marcelo estava a 15 km por hora sem inclinação na esteira. O que ele quis dizer? Que a 14 km por hora sem inclinação de esteira, cada 1 kg do meu corpo consome 50 ml a cada 1 minuto. Se eu tenho 100 kg, 100 vezes 50, são 5 litros de oxigênio por minuto. E isso seria o dado em VO2 absoluto. Então, isso aqui é o VO2 relativo, ml por quilo por minuto. Tudo bem? Dando continuidade a estas informações. Quando nós nos referimos ao aspecto do condicionamento cardiorrespiratório, nós temos aqui, por exemplo, aspecto pulmonar ou respiratório, responsável pela captação do ar. No sistema respiratório, há a remoção da ar, na verdade, a coleta do oxigênio do ar. Ou seja, quando você puxa o ar, você está inspirando com relação, você está fazendo um movimento de ventilação. Você diminui a pressão intratorácica e a pressão atmosférica fica maior do que a intratorácica. Então, o ar vai de onde tem mais pressão para onde tem menos. Lá, a nível alveolar, existe a remoção, a retirada do oxigênio do ar atmosférico. Então, ali acontece, por difusão, o sangue acaba pegando, acaba coletando esse oxigênio removido e o transporta. Então, o sistema cardiovascular é responsável também pelo transporte do oxigênio para que ele chegue até as células musculares e seja metabolizado a nível mitocondrial, a nível celular. celular. Maravilha? Então, isso aqui já deixa claro também mais um aspecto para nós. Aquela dinâmica do indivíduo fazer o uso de vasodilatadores, broncodilatadores, hemodilatadores para tentar aumentar a capacidade de transporte, isso possui zero fundamentação, visto que o metabolismo do oxigênio é a nível mitocondrial. e as suas mitocondrias não vão aumentar de tamanho nem função com medicações e suplementações utilizadas para esse fim. O que nós temos na literatura de melhora da aptidão cardiorrespiratória chama-se exercício físico, responsável pela contribuição relacionada à biogênese mitocondrial. E, evidentemente, vou mostrar em outros vídeos, caso vocês coloquem aqui embaixo, que têm interesse no conteúdo e que gostaram dessa dinâmica, desse tema. Se gostarem do tema e colocarem aqui embaixo, eu gravo outros vídeos mostrando alguns protocolos de treinamento aeróbio e quais são as adaptações inerentes ao condicionamento cardiorrespiratório que esses protocolos acabam me conferindo. Maravilha? Dando continuidade, o indivíduo vai lá, toma um broncodilatador, toma um vasodilatador, toma um hemodilatador, você capta mais oxigênio, você transporta mais oxigênio, mas não há metabolismo de mais oxigênio. Então, temos zero medicações que são, ou suplementações, que são capazes de interferir positivamente na aptidão cardiorrespiratória. E agora vemos quem é que contribui com essa aptidão. Nós temos aspectos centrais e aspectos periféricos. Dentre esses aspectos centrais e periféricos, nós podemos falar sobre volume sistórico e frequência cardíaca, que me diz respeito ao aumento ou ao débito cardíaco, ou seja, o débito cardíaco máximo é o produto do volume sistórico máximo e da frequência cardíaca máxima. E ainda, o volume sistórico máximo é a subtração de volume diastórico final menos o volume sistórico final. Ou seja, ao final de uma diástole existe uma quantidade de sangue ventricular no coração. Ao final de uma sístole resta uma determinada quantidade de sangue. A diferença entre o que tinha ao final de uma diástole e o que sobrou, o que permaneceu ao final de uma sístole, me dá o volume sistórico. E quanto maior a frequência cardíaca, também maior será o débito cardíaco. Então, aumentar o volume diastórico final, diminuir o volume sistórico final, aumentar a frequência cardíaca, contribui positivamente com o aspecto central inerente ao VO2 máximo. Então, o que é que Mayer e Green sugerem e propõem ou trazem à luz para que seja algo que contribui com o VO2? Aumento do volume plasmático sanguíneo, ou seja, maior volume sanguíneo, maior volemia, induzem maior volume diastórico final, o que culmina ou que corrobora com o maior débito cardíaco. A hipertrofia de ventrículo esquerdo também contribui com o aumento do componente central inerente ao VO2 máximo. Temos ainda aumento de sensibilidade a catecolaminas e aumento da perfusão sanguínea subcutânea. E não para por aqui, pessoal, porque, olha só, em relação ao aspecto periférico também, nós temos outros fatores que contribuem. Então, o VO2 máximo não é aquele negócio de te virar e falar assim, olha, eu vou melhorar a aptidão cardiorrespiratória com base no mecanismo central ou no mecanismo periférico. Não é assim, você não seleciona o que vai melhorar. Ocorre, melhora, ocorre aprimoramento de ambos os aspectos, central e periférico. Em relação ao periférico, quais são as alterações? O aumento da diferença arteriovenosa, o que é isso? Você aumenta a capacidade de, o músculo ativo, utilizar aquele oxigênio que foi previamente captado pelo sistema respiratório e transportado pelo sistema cardiovascular. Aumento da quantidade e da concentração de hemoglobina nos músculos transportadores. Aumento quantitativo, quantidade e qualitativo. Melhora na capacidade de oxidação do oxigênio por parte das mitocôndrias. Temos ainda aumento de atividades das enzimas aeróbicas, citratacintase, citocromo oxidase, que de fato elas melhoram tanto com treinamento aeróbico contínuo, 60 minutos por dia, 5 vezes por semana, quanto com o protocolo de sprint interval training proposto anteriormente por Gibala. Então eu vou mostrar isso em outros vídeos. Aumento de fluxo sanguíneo para os músculos ativos, além de angio, vasos sanguíneos, gênese, formação de novos vasos, além de agentes vasodilatadores, óxido nítrico. Então nós temos estes aspectos contribuindo positivamente com a melhora da aptidão cardiorrespiratória. E fico aqui me perguntando, você personal conseguiria pelo menos explicar alguns benefícios para o seu aluno para que ele tenha aquele princípio da conscientização falado anteriormente? Ou seja, você consegue conscientizar o seu aluno de qual a importância de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e por que você está realizando aqueles testes de aptidão cardiorrespiratória? Consegue isso? Para conseguir isso é importante que você tenha o conhecimento previamente adquirido. Então veja só, se você ficou aqui até o final, me chama no direct para mais informações. Eu também trabalho, atuo como na parte de mentoria, onde eu faço as nossas reuniões virtuais e ao vivo para que eu possa te ensinar mais sobre fisiologia, sinesiologia biomecânica, treinamento de força, medidas e avaliação, além de prescrição de treinamento. Então dentro desse aspecto, pessoal, eu aguardo você em próximos vídeos. Espero que consiga tirar as suas dúvidas aqui no canal e espero que tenha conseguido ajudar. Então um forte abraço e fica com Deus!